bora matar então gente eu estou mais do vídeo aqui no canal estou nesse level aqui se vocês conseguem ver mas agora eu vou matar esse bicho aqui morda trincadão com a bunda já vou me transformar ele já está aqui peraí 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 gente tem que dar uma pausinha então gente meu status está assim se querem um um pouco de defesa triste eu vou lá matar esse bicho aqui estou de volta agora vou matar esse bicho aí lor de trincadão não sei como se chama já vou me transformar minha bunda eu fui ainda matei ela repetida cadê? aqui repetida aqui 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 ele é melhor do que eu escorrer nele então eu acho ele meio difícil matar o meu objetivo é conseguir o que eu estou vendo aqui eu sei que é meu lado vou pegar uma pintada assim vou tentar eu vou pegar uma pintada eu vou pegar uma pintada que é a melhor da vida ai meu deus tem que tirar esse negócio aqui agora eu vou ir na pele de novo se não me engano tem duas vidas aqui eu acho já tiveu o raio aqui que não sobe a mão da minha vida entre essa e a minha espada que eu tenho pera pera antes de atacar ele eu vou mostrar o meu vídeo eu tenho essa espada bateu o arden o arden é o arden e este lindo blá 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 é é é e essa capa é essa buda é o light é só esse negócio que eu tenho aqui então eu vou pegar uma espada 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 quando eu vou botar pra ele eu não consegui não se euDO com medo de algum cara eu vou pegar uma espada vai pegar uma espada eu vou meter derrotar Ah não, chegaste aqui, vou pegar uma pele de novo. Eu tomei um ruim, só vou tentar, não vou desistir nesse vídeo. A gente conseguiu acontecer uma tragédia que eu podia ter filmado. Vou colocar bichos no pau no queijo, que um cara chegou e matou ele. Vou matar as caras. Vou esconder e ver, vou matar as caras. Ou os matar não derrotar. Desculpa. Pintando PVP. Daqui a pouco eu volto. Tá gente, dessa vez não vai dar, então vou ter que acabar o vídeo aqui. E esse foi o vídeo, gente. Valeu, falou e tchau. Tchau.